Retrato de Alves Redal Porém, se por alguém não foi ninguém Cantou e disse, flor, canção, amigo Assim o deve, assim é mais a quem Nasceu, cresceu, floriu, morreu consigo Homem que vive só, não vive bem Morto que morre só é negativo Morrer é separar-se de ninguém E contudo, contudo, ficar vivo Nada o vivo da morte É isso, é isso Uma espécie de forno, de bigorna De corpo e morradeiro que transforma A infusão metal do compromisso Forjar o conteúdo pela forma Marrar até morrer e dar por isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso